Olá, eu sou Adriana Crote, sou consultora em educação corporativa e coaching. Estou aqui para fazer um convite especial para você. Fica comigo até o final porque tem muita novidade acontecendo no Congresso Nacional de Coaching Educacional e de Carreira. São muitos palestrantes e eu estarei participando deste evento com a palestra educação corporativa e os diferenciais competitivas da empresa que aprende. Mas se você é professor ou gestor e quer saber como o coaching pode ajudar em sala de aula e na gestão do seu negócio, você vai encontrar palestras nesse nosso congresso. Pais e alunos também se querem entender como o coaching pode ajudar na aprendizagem e se você quer dar um destaque na sua carreira profissional, os coachings de carreira estarão dando dicas para você desenvolver e alavancar sua carreira profissional. Viu? Eu disse tinha muita novidade e o congresso acontece do dia 23 de outubro ao dia 28 de outubro. Para você participar é fácil. Abre aí uma aba e digita www.educacoaching.org. Eu fico esperando. O evento vai acontecer do dia 23 de outubro ao dia 28 de outubro. É online e totalmente gratuito. muito conteúdo, muita informação que você pode aprender, reciclar e destacar a sua carreira profissional. Não perca, faça sua inscrição. Já fez? Que ótimo! Seja muito bem-vindo então ao nosso congresso nacional de coaching educacional e de carreira. Eu te vejo na minha palestra e aí passeando pelo evento. Muito obrigada!